Primeiramente boa tarde, meu nome é Guilherme Barreto, tenho 24 anos e sou zagueiro. Eu sou o Diego, primeiramente boa tarde, sou o Diego, sou volante da Quaritinga, tenho 20 anos. Eu já tinha escutado a palestra do Mauro, em 2022, na Penapolência. Cara, é muito importante, ainda mais no momento que a gente está passando, que a gente teve muitos casos, principalmente na Série A, no Brasileiro, que é onde estão os jogadores de mais alto nível. É muito importante alertar que isso não vale a pena, que lá na frente uma hora vai estourar e vai acabar sendo pior. Eu particularmente não sabia dessa bolsa que tinha para os atletas. Eu mesmo, você é um que vou procurar ele para me interessar mais e buscar esse curso aí. Um abraço para o sindicato aí, obrigado a todos. Um abraço para o sindicato aí, valeu!